As pedras deixam o visual da mulher ainda mais bonito e elegante. A Gloss Acessórios está com peças super bacanas aí para deixar o look das mulheres ainda mais bonito, né Fer? Tudo bem? Tudo, Fer, isso mesmo. Chegaram peças lindas, né? Nessa estação chegaram com lapidações diferentes, cores diferentes, combinações, muito anel grande, né? Que a gente está nas repistas, as famosas estão usando, estrelas. E de agora para essa estação tem a cara do verão e a gente veio com bastante cores diferenciadas e lapidação diferente, que é muito importante, né? Veio também alguns anéis com alguns mix, assim, de dois tipos de pedra. Fica bem bacana, assim, que eles são mais altos e eles são feitos de pedras brasileiras com algumas tonalidades diferentes, bem bonitos, né? Aí eu deixei uma amostra para vocês verem os brincos que tem o olho de tigre, da água, aquela com quartzo rosa. Tem várias opções. Colares também, com cascalinhos de pedra, bem lindinhos, que já vem com brinco, uma ótima peção para o fim de ano, de presente. Dá para dar para ti, para a sogra, para a mãe. São bem delicados, segradas sempre, são cores neutras, bem lindos. E já vem com brinco, isso que é o mais importante. Então, vem uma peça discreta, muito bonita e combina com tudo. E um ótimo presente, bem apresentado. E Fer, às vezes a gente fala em pedras e a pessoa acha que o preço é, nossa, muito caro. E não é, né? Tipo, um conjunto desses, do colar com o brinco, dá até para estar presenteando e o preço também é bem acessível, né? Isso mesmo, Fer. O preço é bem acessível, a gente parcela também, né? Dá tranquilo, um presente bem bacana para uma pessoa especial que você queira. E assim, a gente trabalha com folhados, né? Então, são peças, são a pedra, realmente pedra brasileira e são folhados no ouro 18. E daí tem preços bem variados, de acordo com o tamanho da pedra, lapidação. Então, dá para escolher, dá para fazer um preço legal e daí se fica mais pesado, se quiser levar um brinquinho com o anel para combinar, a gente parcela tranquilamente para você levar de presente ou para usar nesse fim de ano. E, Fer, também tem quem quiser comprar só, por exemplo, a pessoa não gosta de usar colar, pode vir aqui e comprar só o brinco, daí tem os brincos maiores, também com esse efeito da pedra, que fica super bacana também, né? Isso mesmo, desde os grandes, que são super elegantes, até os delicados, com a combinação de, eu deixei alguns ali da pedra, olho de tigre com a pedra branca, o preto com o branco. Então, tem várias opções, né? E é uma peça que você pode usar tranquilo durante o dia e à noite também, que é uma peça super elegante, combina com tudo, você está sempre bem vestida e marca visual. Então, aproveite, passe aqui na gloss acessórios, tem bastante opção aí em pedras, além dos brincos para festas, que agora está chegando no final do ano, aquele presentinho especial, você que já quer se antecipar e ficar aí no estilo com a gloss acessórios. Isso mesmo, Fer, a gente sempre está, toda semana, chegando com bastante novidades, daqui só é um dedinho do que nós temos na coleção. Então, quem está em dúvida, querendo procurar um presentinho, ou se presentear, vem dar uma passadinha aqui na loja, tenho certeza que vai encontrar.